Oi pessoal, meu nome é Débora Patrícia, eu sou chefe padeira e confeiteira e hoje estou aqui na Revista Padaria 2000 para ensinar vocês uma receita de sonho. Antes de começar a receita, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nos sigam no passo a passo. Vamos começar agora a fazer o nosso creme. Eu tenho aqui 700 ml de leite que eu vou colocar para ferver. Vou colocar 165 gramas de açúcar e 15 gramas de manteiga para ferver. Enquanto o meu leite ferve, 75 gramas de amido de milho e dois ovos. Eu vou misturar até que esteja bem homogêneo. Aqui o leite já está fervendo, eu vou pegar uma concha e colocar naquela mistura que nós tínhamos feito anteriormente, do amido e dos ovos. Colocar mais uma. E misturar bem. Após misturado, vou jogar de volta na panela. e mexer até engrossar. Agora nós vamos misturar até que chegue na consistência desejada. Assim que chegar, nós vamos mudar o recipiente, colocar um filme plástico em cima e aguardar esfriar. Agora nós vamos iniciar fazendo a massa do nosso sonho. Aqui nós já temos uma esponja, onde tem 200 gramas da farinha, do total de um quilo que nós pedimos. Nós vamos utilizar 200 gramas, 150 ml de água e o fermento, 10 gramas de fermento instantâneo. Nós vamos adicionar o leite, que são 200 ml de leite. E vamos utilizar a espátula para soltar toda a mistura já preparada. Então, para a gente não perder nada da nossa esponja, a gente já usa o leite para soltar. Dá uma mexidinha. Vamos acrescentar o açúcar, que nós temos 150 gramas de açúcar. E 150 gramas de manteiga em ponto de pomada, que é esse ponto um pouco mais mole. Ela não está derretida, mas também não está dura. Só misturar. Aqui na batedeira, nós temos o restante da farinha, que são 800 gramas. Vamos colocar 15 gramas de sal e pôr para misturar. E agora vamos agregar o restante da mistura. Agora vamos bater até chegar o ponto de véu. Aqui já temos a massa em ponto de véu. Eu vou cortar um pedaço para que vocês vejam o ponto de véu. Agora vamos deixar a massa descansar por 30 minutos na bancada untada, coberta com plástico. Agora nós vamos porcionar a massa em porções de 50 gramas. Agora nós vamos bolear. Após fermentar, levaremos ao forno tanto turbo quanto lastro a 160 graus por 5 minutos. Após esses 5 minutos, baixaremos a temperatura para 150 graus e assaremos para mais 5 minutos. Após assado e frio, nós fritaremos ele em óleo quente a 160 graus. A fritura é rápida, porque ele já está pré-assado. Após chegar na coloração, só tirar e pôr para escorrer. Para fazer o creme sabor baunilha, usaremos 200 gramas do creme base. Usaremos 15 gramas da pasta saborizante puro sabor da bela, sabor baunilha, que contém sementes da fava de baunilha. Agora faremos o creme de framboesa. Para isso, utilizaremos 200 gramas do creme base. Utilizaremos a pasta saborizante do puro sabor da bela, 7 gramas sabor framboesa, que contém um bom aroma e uma elegância na sua coloração. Agora iremos preparar o creme de morango. Para isso, utilizaremos 200 gramas do creme base, 15 gramas da pasta saborizante, puro sabor da bela, de morango, que contém pedaços de fruta e uma coloração marcante. Agora nós faremos o creme de maracujá. Para isso, utilizaremos 200 gramas do creme base, 20 gramas da pasta saborizante, puro sabor da bela, de maracujá, que contém pedaços de fruta, aroma e refrescância das frutas cítricas. Agora nós faremos o creme de avelã branco. Para isso, utilizaremos 200 gramas do creme base, 30 gramas do creme de avelã branco boníssimo da bela. 30 gramas do creme base, vou rechear com creme tradicional de baunilha. Pronto, agora é só polvilhar açúcar de confeiteiro. Está finalizada a nossa receita de sonho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal. Até a próxima aqui na Revista Padaria 2000.